Música 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 Então, este é o estadio para o final exames. Sim, estou animado já! Música Ei Naruto, não esqueça de se escravar. Música O que? Mas eu não posso ajudar! Olha o Sasuke, ele é tão calmo e coletivo. Música Você me decepciona! Você não concorda, Sasuke? Sakura... Sasuke? Eu me pergunto se ele ainda não se sentiu bem. Música Aqui... Música 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 Naruto Uzumaki... Não me perdoe! Eu acho que seu final examinamento vai cair e cair! Naruto! Como vocês dois lutem assim assim antes da final? O que se vocês dois ficam machucados? Mas... Sasuke, você está tudo bem? Naruto... Sim? Nós vamos arrumar isso no final examinamento. Ah? Eu quero te batalhar quando você me dá tudo que você tem! Você tem!